Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcelo Revente. E eu sou Paulo Francisco. E estamos começando mais um Plantão das Garras. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Ceará, no Brasil, em Nova Iorque. E até Itururu. E vamos para as manchetes. Estudo descobre a cidade que tem menos problema de visão no Brasil. Ex-ministro da Casa Civil vai abrir fábrica de suco. Governo vai lançar campanha contra o desmatamento. Saiba qual é a pessoa que menos sofre com problemas de pressão alta. Banda de forró vai fazer campanha contra o tabagismo. E vamos para as notícias de hoje. Estudo realizado pelo Conselho Nacional de oftalmologia descobre qual cidade brasileira tem menos problema de visão. Segundo os estudos, a cidade que tem menos problemas de visão é a cidade de Boa Vista. E o assunto agora é político. O ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, vai abrir uma fábrica de suco. E matéria-prima não vai faltar, já que ele é cheio de laranja. Vamos agora falar sobre meio ambiente. Governo vai lançar campanha nacional contra o desmatamento na Amazônia. E a garota propaganda dessa campanha vai ser a cantora Valença da Mata. E agora o assunto é saúde. Cientistas tururuenses descobrem qual o ser humano que menos sofre com problema de pressão alta. É o anão. E o assunto agora é sobre tabagismo. Ministério da Saúde escolhe banda de forró cearense pra lançar campanha contra o cigarro. E a escolha desta banda aconteceu porque ela só vive levando fumo. E o plantão das garras vai ficando por aqui. Voltaremos a qualquer momento ou então quando o galego for lá em casa. Vixe, me lembrei da preguiçosa que eu comprei.